Um feliz vento, um fim de semana triste para a TV brasileira. A intérprete de Dona Cacilda, na escolinha do Professor Raimundo, e de Ed Leuza, no Sai de Baixo, a atriz Cláudia Gimenez, faleceu aos 63 anos. Ela brilhou por muitas décadas na TV e encantou gerações. Como esquecê-la em Sai de Baixo? Como esquecê-la em tantas novelas como Haja Coração? Ela brilhou na TV desde a década de 1980 e não parou mais. Cláudia, infelizmente, nos deixou vítima de insuficiência cardiorrespiratória, mas vai continuar brilhando em nossos corações por muito tempo. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. O Bloco Social, um beijão. Com saudade já. Tchau, tchau.